Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago, que é a previsão para o Paraná. E vamos agora ao nosso tempo. Essa aqui é a chuva de hoje até domingo. Boa parte dessa chuva aqui vai se concentrar no fim de semana, entre sexta e sábado. Domingo é que a chuva fica mais, principalmente entre sexta e sábado. Há pouquinha coisa nessa quarta, se tiver alguma coisa assim isolada aqui nessa área. De maneira assim, bem isolada pelo estado. Na quinta-feira dificilmente. Na sexta começa a ter chuva avançando de oeste para leste. Boa parte dessa chuva vem na sexta. Alguma coisinha no sábado e pouca chance no domingo. Portanto é que a chuva começa a aparecer aqui, é na metade norte e nordeste do estado. Aqui já tem chuva bastante, até bom que o tempo fique mais seco. Melhora também em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nos 15 dias, está indicando até o dia 30, um bom volume de chuva aqui no Paraná. Principalmente na metade norte, mais ainda em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. Sena Catarina não tanto. Mas está indicando aí um bom volume de chuva que vai ajudar bastante o pessoal na parte da... Vamos dizer assim, na parte da... Do andamento das culturas, para quem está plantando, vai plantar, ou quem tem cultura de andamento, pastagem e tudo mais. A anomalia de 15 dias está exatamente o que precisa. Aqui que está mais negativo, é onde precisa de tempo seco. Tem locais aqui dentro do sudoeste e o oeste do Paraná, que já choveu 150, 200 milímetros nesse mês. É bem acima do padrão. Aqui onde choveu menos, é onde vai ficar de normal acima da média, principalmente São Paulo. Então vamos ter um período bom de chuva, na medida, em várias áreas do Paraná. Pode ter a chance de alguma trovada, alguma coisa mais forte. Ontem, por exemplo, os modelos não colocavam praticamente nada e acabou dando uns temporais fortes aqui nessa região do extremo oeste do estado, no sudoeste também. Hoje, dificilmente, na quinta, dificilmente, entre sexta e sábado, alguma coisinha de tempo severo até pode ter. A temperatura de hoje até o dia 23 fica acima da média. Vai fazer calor aqui nessa parte norte do Paraná, região de Londrina, Maringá ou Luanda, com máximas de 33 a 36 entre essa quarta, quinta e talvez sexta-feira. Então a tendência é que a gente tenha calor nessa faixa. Depois começa a diminuir. As madrugadas agradáveis. Do dia 23 ao dia 30 cai a temperatura. Teremos a entrada de um ar mais frio, caindo a temperatura, ficando com o clima, assim, mais ameno na região. Então vamos ter o típico de primavera. Sol, calor, sol, chuva, calor, frio, alternados. E o pessoal pode acompanhar aqui o nosso canal, Peter Chá, Ronaldo Coutinho. E aqui tem a previsão estendida até final de novembro. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.